Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo muito especial. Como vocês sabem, eu sou dona de um brechó, sou apaixonada por moda. Então, tem uma peça que tá super tendência, que a mulherada tá amando, mas muitas ainda tem dúvida de como utilizar essa peça, que é a saia midi. Eu escolhi essa aqui branquinha, Maravicherry, ela tá aqui no meu brechó, por apenas R$ 49,90, a peça nova. Sensacional! Já fazendo uma propaganda aqui. Então, eu vou compor três looks com ela. Um mais chiquezinho, usando um salto, outro mais confortável, usando o tênizinho, e um outro mais estiloso, usando uma rasteirinha, um calçado baixo. Então, bora conferir como vai ficar esses looks? Vem! Olha só, esse foi o primeiro lookinho. Eu escolhi esse crop de neon, porque neon tá super em alta, então, unido as tendências, né? Que é o neon com a saia midi. Olha só que lindo que fica. E o saltinho preto básico, que combina com qualquer lookzinho, qualquer ocasião. Essa ficou a composição do look. Eu amei. Talvez usaria uma bolsinha preta pra combinar, ou mais clarinha. E aí, meninas? Vocês gostaram? Pra quem gosta de lookzinhos mais sérios, pode apostar em utilizar com camisas. Olha só, combinei com essa camisa xadrezinha, preta com branca. E a saia plissadinha e a mesma sandália, gente. Você pode usar com camisa jeans, com camisas mais socialzinhas, que ficarão lindas também. Olha só que lindo que ficou essa composição. Um look um pouquinho mais sério, né? Mais socialzinho, mas, mesmo assim, lindo. Uma outra opção de lookzinho. Esse é bem mais sensual, por conta do decote. Olha só esse body. Que peça mais linda, gente. Ele fica lindo no corpo. Sustenta bem as peixolas. Com a saia midi e com o saltinho anabella. Olha só, é bem pequenininho o salto, então, é muito confortável e fica lindo. Olha só o look completo. Eu amei essa composição. Super sairia pra ir jantar com o boy, né? Mas minha cara é impossível, gente. Eu amo usar t-shirt. Olha só essa, com os rasgos. A saia e tenizinho. Adidas no pé. Eu adoro essa composição, porque amarrei a t-shirt aqui, ó. Dei um nozinho pra ficar mais estiloso. Mais estiloso o look. E olha só, como fica bonito. Pronta pra sair e arrasar. E aí, vocês gostaram? Esse lookzinho também dá pra se usar com rasteirinha ou com chinelinho. É que aqui no Brechó, por enquanto, não tem nenhum no meu número pra vender. Então, eu não consegui colocar aqui pra mostrar pra vocês. Mas, eu amei bastante esse look. Vocês gostaram? Agora é a sua vez de me contar qual look mais combina com você. Qual o estilo mais combina com você. Se você tem uma outra ideia de compor um look com a saia midi. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar like, porque isso é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá aqui. O canal vai ter vídeo agora duas vezes por semana. I promise. E é isso. Mil beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.